Pois é, mas a retirada desse documento aí não vai afetar em grande coisa a ação, que não tem nada a ver com aquela do sítio de Atibaia, nem com a do Triplex do Guarujá. Essas aí já foram julgadas. Essa ação é sobre a compra pelo Odebrecht de um terreno para construir o Instituto Lula e ela não foi nem julgada na primeira instância, então isso pouco vai afetar a ação em si. O que é mais importante, bem mais importante, é que essa sentença traz uma pesada acusação de imparcialidade contra o juiz Sérgio Moro. Então, isso é um péssimo sinal para o ex-juiz, porque o ministro Gilmar Mendes, esse mesmo aí da segunda turma, ele diz que vai levar em breve aquele julgamento do pedido da defesa de Lula para anular os atos do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, nos processos contra o petista. Então, é com base justamente nesse argumento que eles usaram hoje, de que o ex-juiz Moro foi imparcial, é que eles podem optar pela suspeição do juiz Sérgio Moro. Se isso acontecer, a maior consequência, mais importante, pode ser a anulação da sentença do Triplex, que condenou o ex-presidente Lula. E a partir daí, o que pode acontecer? A devolução dos direitos políticos ao petista. E aí, possivelmente, o que ele mais quer, que é o direito de concorrer nas eleições em 2022.